Alba Games Plantão, muito bem-vindos, estamos de volta à Soviet Republic, este, opa, acho que é o cenário que a gente tava fazendo na live, que a gente fez recentemente aí, que eles voltaram pra gente voltar com o jogo. Então é o seguinte, aqui a gente tem um núcleo da cidade, mais ou menos que a gente tem, aqui é uma área que tá gerando madeira, tábuas, enfim, né, e aqui a gente tá gerando alimentos, tá, depois a gente vai produzir bebidas e comida por aqui, vamos ver se isso vai dar boa, tá, ele tá pedindo pra gente fazer uma mina de ferro aqui agora, eu só quero ver uma questão aqui antes, dinheiro a gente tem, né, tá meio mal, mais ou menos aqui, tem a pesquisa que acabou, vamos ver o que mais a gente pode pesquisar aqui, pesquisar talvez hotel, cara, vamos fazer a questão da parte hoteleira, tá, talvez tenha uma boa, vamos apagar todas essas mensagens aqui pra gente tirar isso aqui, vamos dar uma analisada aqui, eu sei que tem nas configurações do jogo, não é nas configurações do jogo, aqui ó, eu posso mudar, tá, um modelo de construção, se eu quero fazer automático ou gastar dinheiro e tudo mais, então em cima disso, cara, a gente pode começar a fazer alguma coisa aqui, né, vou jogar mais jogo como ele realmente é, só vamos ver aonde vai ser essa mina, numa dessa a gente melhora um pouquinho, cara, é ruim não ter o bendito do radar, sabe, agora, ah, a chuva me ferrou, esqueça que eu vou fazer qualquer coisa aqui agora, eu tenho que achar uma área que esteja verdinha, vamos ver, normalmente perto aqui teria, não, aqui não tá, vai ser recorde, cara, vai ser muito longe, vai ser extremamente longe, cara, eu vou abandonar por enquanto esse objetivo, eu não vou tá fazendo ele não, tá, vamos focar em outras coisas aqui, vamos tentar ganhar uma graninha ou tentar parar de gastar, o que que eu vou fazer aqui ó, a gente vai pegar aqui no ano, o que que a gente mais importou, este ano, isso aqui é exportações, tá, quero ver, importação, aço, asfalto, brita, cara, é um produto que a gente importou muito, deu, dinheiro, aqui tá em terceiro lugar, brita, tijolo, concretos, tá, então vamos fazer o seguinte, cara, eu posso fazer aqui ó, nesse complexo, uma fábrica de tijolo, tá, cadê, 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 ela vai usar o carvão, talvez a gente consiga usar o carvão de lá pra cá, será que você queria trazer? Peraí, saída pra cá, saída pra lá, vixi, tá vazio, tá vazio aqui, cara, tá faltando trabalhadores, então, peraí, brita tudo, a gente deve estar faltando, gente, 80 desempregados, tem bastante gente esperando aqui, tá, vamos trazer mais ônibus pra cá ou até mudar, nossa, tem três, elas estão tudo junto, cara, tem uns três ônibus esses caras cabem é, estão os três juntos, a gente vai ter que dar um jeito aqui, esperar um pouquinho pra resolver essa brincadeira, enquanto isso, a gente tá fazendo algumas pesquisas aqui relacionado a comércio, a comércio não, né, a turismo, tá, é, o terceiro ônibus tá indo de mané, porque tá indo vazio, tá, será que vale a pena aumentar o número de trabalhadores aqui, cara, 159 toneladas, aqui tá processando, tá com sete trabalhadores, ó, tá acabando o trabalhador, se eu mandar pra você retornar, tá, volte pra cá, tá, primeiro, não, a garagem é aqui, cara, você não tá vazio, cara, indo para galpão, ele tá sem trabalhador, então é meio inútil ele ficar junto assim com os demais, tá, vou soltar depois ele numa outra hora, talvez, talvez, cara, vamos vender uns, uns vagões aqui, tá, não vai deixar tão grande esse trem aqui, eu vou precisar desse carvão para outras coisas, o que acontece? se eu vier aqui, ó, pegar o preço de produtos que a gente tem em geral aqui, aqui, ó, o carvão, outros resíduos, plástico, carvão, a gente vende por 13 e compra por 14, então vale mais a pena deixar esse carvão no mercado interno do que fazer isso aqui, que a gente está fazendo, tá, vamos tirar uns 3 vagões aqui, aí você pode sair, tá, aí, aqui já vai ter o suficiente, mas, se eu preciso resolver, orra, tá rápido a pesquisa, cara, deixa eu dar uma freada no jogo aqui, porque tá meio, vamos fazer agora esse aqui também, para gringos poderem visitar a gente daqui, talvez a gente fazia um hotelzinho, uma região para cá, não está tendo luz no jogo, não está tendo, cara, esse jogo está bem diferente, tá, o modo campanha do que eu estou acostumado, é, eu vou investir, tá, aqui no hotel, 3 estrelas, hotel de montanha, não, vamos fazer alguma coisa aqui, opa, bem na hora que eu fui clicar, ele deu um save, vocês viram? tá, já estão vindo ali, aqui eu vou fazer então, um hotelzão, hotel pequeno, para 70 turistas, esse para 84, 150, 105, aqui, quatro estrelas, então, aqui, vamos fazer o seguinte, até mudar um pouquinho aqui, vamos ajeitar aqui, esse é para quantos? 60 e 40, é esse aqui mesmo, porque não vai ser tão, tão grandioso, que a gente vai fazer aqui, tá, aí a gente vai fazer aqui algumas coisas, aí eu venho para cá, venho para cá, eu tenho que fazer um ponto de ônibus aqui, aonde vai trazer trabalhador de lá para cá, alguma coisa assim, tá, então, a gente vai fazer duas linhas de ônibus, você mesmo, eu vou tirar você dessa linha que você está, tá, pegar, vem daqui para cá, agora vamos pegar um ônibus maior, 80, 52, 60, 40, você, você vai na fronteira, pegar a gente que queira visitar aqui o nosso país, aí esse aqui a gente é terra no meio, tá, esse aqui é turista SUV 01, tá, só para a gente começar a fazer algumas coisas um pouco diferente, eu quero tentar reverter um pouquinho essa grana minha aqui, tá, aí vamos dando uma olhada aqui, que vai tendo aqui, tá 100 funcionários, a gente mandou já vir o ônibus de funcionário para cá, funcionários são poucos, aqui são 35, 35, é, agora achar essa mina que é o problema, devia ter uma maneira mais simples ele me indicar isso aqui, sabe, porque eu não consigo, aí ficar procurando aqui é um saco, né, ó, tudo, por tentativa e erro, tá vendo, ó, aqui tem um núcleo bom, meio longe, eu posso até usar essa estrada aqui, fazer uma ponte para cá e tal, ó, tá, interessante, achei o lugar, vamos fazer primeiro essa parada aqui dos turistas, tá, não é o que o objetivo pede, mas enfim, ó, já está com a equipe completa aqui o hotel, assim, tá, e aí obviamente eu vou fazer aqui algumas atrações também, para esses caras gastarem mais dinheiro, deve estar vindo já um ônibus de turista para cá, vamos dar uma acelerada, está vindo aqui, ainda ninguém, deixa eu ver o que tem aqui, já tem turistas esperando aqui, número pequeno turista devido a falta de avaliação de viagens, então tipo, com o tempo vai melhorando aqui, vamos então fazer mais coisas aqui de turismo já, por exemplo, o que eu tenho aqui, museu, galeria de arte, um cafezão, bar aqui, quer dizer, aqui vai ser problema fazer, então será que uma roda gigante a gente consegue colocar aqui melhor? Quase, quase, tem que ser aqui, aqui então vai fazer esse, e na frente vamos fazer um bar, a paisagem, gostei desse bar aqui, só que é o seguinte cara, sem querer me ferrei, tem que ser o menor, no caso da entrada aqui, isso aqui já deve ser uma estrutura suficiente para a gente ganhar uns trocos aqui com isso, tá? Agora, o seguinte daqui também, a gente faz alguma coisa, algo assim, tá? Depois a gente vai incrementar mais aqui, mas agora a gente já tem um básico de turismo, tá? Ó, já estão vindo trabalhadores para cá, esses caras conseguem entregar nos três prédios trabalhadores, tá? e já estão vindo ali turistas para cá, muito bom, tá? Então significa que aqui o meu número de turismo vai começar a incrementar, quanto que a gente já tem? É, gastos de turistas, ó, tá em 15, 16, vai subindo, é uma outra fonte de renda para a gente explorar aqui, em paralelo, tá? Não consigo visitar uma igreja, beleza, azar teu, deixa eu dar uma olhada no meu bar, tá cheio de bebida, a gente tá fazendo bebida local aqui, né? Comprando alimentos para fazer bebida, né? Aqui tem 48 toneladas de bebidas ainda, tá? Alimentos tem bastante aqui, bebidas tem bastante aqui também. Tá, eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou fazer um caminhão chamado exporta bebida, porque bebida tem um valor bom, tá? Quer ver? Vamos pegar aqui no comércio, no crime de nada, melhor que uma coisa, bebidas alcoólicas, tem 255, tá? Então, vamos comprar um caminhão aqui, tem que ser fechado, tá? Ele vai ser um caminhão grande, com uma carretona, aqui, esse aqui, 6 toneladas de bebida, esse aqui, a gente então clica nele, vai chamar ele de exporta, tá? Aí você vai clicar direto na fábrica, você vai pegar, esperar até carregar bebidas, e aqui você vai descarregar, esperar até descarregar, ok? Então a gente, de madeira e carvão, que a gente estava fazendo só, tábua e carvão, agora a gente já vai variando, laçar a fonte de renda ali, deixa eu ver aqui, o que a gente tem, uma pesquisa, marketing em outros países, para melhorar meu comércio, meu turismo, tem pouco turista, tá? mas eu só tenho essa fronteira, tenho aqui uma outra, distante demais, tem 11 turistas, seria apto fazer ali, a gente pode exportar luz ali, não sei se o jogo vai chegar, pedir isso para a gente, tá? aqui tem, 5 turistas só, bom, então vamos fazer o seguinte, cara, será que eu consigo pegar, essa estrada, e puxar até lá, opa, o bar pegou fogo, cadê o bombeiro? já está vindo lá, já apagou, nem chegou, isso demorou demais, cara, vamos apagar aqui, vamos pegar aqui, essa estrada aqui, acho que é mais fácil, aí, vai fazendo até lá, e daí vamos fazer a, a linha de turista soviético 2, aqui, essa aqui, é a trabalhadores para cá, é essa aqui, turista sobe, 02, a gente vai fazer agora lá para o outro lado, tá? 02, tá? vamos salvar aqui, você vai vir daqui, então, a viagem é bem maior, tá? até aqui, ok, como que a gente está desempregado, 19, está baixo, tem que fazer mais, deixa eu ver aqui, perto da estação de ônibus, talvez fazer mais um prédio para cá, presencial aqui, esse aqui é ruim, só se tem saída para frente, eu não gosto disso, tá? eu gosto disso aqui, por causa disso, você consegue fazer algumas outras brincadeiras aqui com eles, vamos fazer até dois prédios, tá? assim, e daí a gente puxa aqui, ó, tá? ok, agora vamos fazer uns caminhos aqui, bonitinhos, que vão interligar essa galera aqui, para os serviços que a gente tem na cidade, pesquisa concluída, vamos lá, mais uma aqui, agora para o acidentado, vamos fazer também, não tem problema nenhum, depois a gente pensa, como vai usar, tá? esses dois prédios aqui, já estão mais ou menos cheios, só que deve incrementar, o número de desempregados, deve incrementar, o número de pessoas, olha aqui que beleza, vai para variar, vem junto esses ônibus, isso que está me matando, é, mas já está tendo carvão, que interessante, interessante, tá? é, eu sei, eu forcei essa situação agora, cara, vamos ver como vai finalizar aqui, nosso brincadeira de hoje, só está em 700, então os gastos ainda de, exportações, está em 14 mil, cara, bebida alcoólica, está muito melhor que o carvão, então com certeza, no vídeo que vem, eu vou tentar tirar aquele carvão dali, ou quem sabe, junto com o metal, a gente faça uma siderúrgica, Daí, melhora a brincadeira, tá, tem que chegar aí, tem uma galerinha, de turistas, trabalhadores estrangeiros aqui, cultura, cultura, esportes e eletrônicos, está faltando aqui, está vendo, então depois aqui, também a gente tem que incrementar, bom, vamos deixar assim a capa hoje, a gente está em crescimento amplo aqui, não fiz a mina que o jogo está pedindo, porque eu estou querendo variar minhas fontes de renda, acredito que vale a pena a gente ficar comprando um pouquinho de comida aqui, para a gente fazer bebida, pelo valor que ela tem, aqui está mantendo o estoque na boa, talvez, talvez eu faça aqui, essa importação, aqui, porque daí ele vai estar sempre produzindo, aí aqui a gente para, tanto de importar, é, ele parou de importar, aí, então aqui deve melhorar, otimizar a nossa produção, tá, aqui ele vai engordando, por acaso, vem trazendo, enfim, o excesso, mas essas fabriquinhas vão funcionar melhor, tá, bom, então é isso, amanhã a gente volta, vamos ver na prática, se isso vai fechar melhor meu ano aí, tá, ainda está muito baixo o lucro aqui, ah, já está em 1.300, está melhorando, cara, já basicamente aqui, está quase em 10% do que a gente ganhou, em exportação, isso com aquele trem que a gente tem e tudo mais, então a gente tem um potencial de crescimento muito grande, vamos ver isso, se continua no vídeo que vem, amanhã estamos de volta para mais episódios, qualquer dúvida, crítica, questão que vocês tiverem, é só deixar para mim nos comentários, um abraço e até, tchau, 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 E aí